Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um dia aqui do canal que vos falamos no Skate, vamos continuar com Slay the Princess, mais um episódio, mano, o que que eu fiz agora? Cês viram que no episódio passado, reiniciou toda a porra de novo, né? Eu acabei matando, acabei, né, ficando com ela lá, preso e tal, deu o que deu. O que que eu fiz até agora? Cheguei na cabana, tá? Eu ignorei, não falei nada com o cara, eu simplesmente fui pra cabana, ponto. Segundo, entrei na cabana e não peguei a faca, entrei no porão. É hipnotizante. É um tipo de voz que você apenas escuta uma vez pra lembrar pro resto da sua vida. Não deixa ela enganar você, é tudo parte da sua manipulação, você está jogando um jogo perigoso, vindo aqui desarmado. Ah... Oi, eu tô apenas checando... Oi, oi. Não seja um estranho. Faz tanto tempo desde que eu recebi qualquer visitante. Por favor, desce aqui embaixo. Você desce as escadas e olha nos olhos da princesa. Tem uma corrente pesada no seu pulso, deixando-a longe da parede. Ela é maravilhosa. Como isso poderia ser uma ameaça pra qualquer pessoa? Eu tô implorando pra você pra continuar focado. Não caia nisso. Oi? Você acha que consegue me tirar dessas correntes? Eu vou ver o que eu posso fazer, examinar as correntes. Você tá fazendo isso cada vez mais difícil. Muito obrigado, muito obrigado. Você tá fazendo um grande erro. Não, você tá fazendo a coisa certa. Você pega as correntes e dá uma olhada nelas. Elas são muito duras e pesadas, muito sólidos pra tentar quebrar elas a parte. Eu acho que você não tem a chave. Talvez esteja em algum lugar lá em cima. Tá, quem trancou ela aqui, não espera que ela vá ver a luz do dia novamente. Eles não deixariam a chave lá. Bom, e se não tiver a chave, você tem alguma outra ideia? Talvez tenha alguma maneira de quebrar as correntes? Se isso não funciona, talvez você possa me cortar. Ela tá oferecendo a sugestão. Não faz sentido. Se a gente tiver trancado aqui o tempo suficiente, cortar ela, ela finalmente estará livre. Você volta, tem alguém aí? Tentar a porta. Você tenta a porta, mas tá trancada. Me deixa sair. Você tá aqui pra mandar... O narrador tá me ferrando de novo, né? Você volta lá embaixo. Isso seria muito fácil se você tivesse apenas pegado a faca com você. Fácil pra quem? Fácil pra todos. Olha na bagunça que você está. Eu vi a porta fechar. Eles trancaram você aqui, não? Tem um... Um pânico crescendo na voz da princesa. Se eu pudesse sair dessas correntes, eu sei que nós pudéssemos sair daqui juntos. Se eu apenas conseguisse sair dessas correntes, eu sei que a gente conseguiria ter força pra sair daqui juntos. Ela não hesita de levar o seu braço, seu pulso e os seus dentes começam a rasgar sua cara em determinação, como se fosse um lobo preso. Ela larga sua carne do seu osso e fica atrás de você, batendo metal. A lâmina das escadas, eu não sei como ela chegou aqui embaixo, mas se tem uma hora pra acertar agora, tudo que a gente precisa usar é pra liberar ela. Ou a gente pode liberar ela. Eu não gostaria que isso acontecesse. Salvar a princesa. Certo. Quanto ao seu melhor julgamento, eu libero ela. Tá. Ela não fez nada. Não, ela não fez. Ela sorri fofamente, olhando pro sangue e saindo do seu braço, ritmicamente no chão. Como ela continua sorrindo depois de tudo isso? É como se ela nem se importasse com o que aconteceu. Obrigado. Agora vamos sair daqui. Se aproximar da porta. Não, a gente não pode fazer isso. Aí o narrador não vai deixar eu fazer. Isso não é justo. Me observe. O que você tá fazendo? Avisar ela. Para isso. Alguma coisa tá sobre você, não está? Eu sabia que... Você sabe que não precisa fazer isso, certo? Seu sangue vai adiante. A lâmina baixa, preparado pra ir pro seu coração. A princesa esquiva. Voltando contra a parede. Tem a chance de conectar. Pare isso. Pare de me resistir. Eu tô tentando tirar você daqui vivo. Resistir. A lâmina. Mova, mova a lâmina. Assim que seu corpo continua congelado, com uma resistência idiota, a princesa toma cuidado e dá um passo à frente. Nós dois sabemos que isso não é você. Ela nervosamente tira a lâmina das suas mãos. O que você tá fazendo? Me desculpe. Eu tentarei ser rápida. Ela bota a faca no seu peito. Ela bota a faca na minha barriga. Ela me esfaqueou. É agoniante. Mas você ainda não está morto. Oh não, me desculpe. Fique forte. A gente pode passar por isso assim que tiver feito. Pelo seu desejo. Pelo seu desejo? Você não tá tentando morrer com uma dolorosa morte em algum gesto heróico. Esses dois são literalmente ferrarão com tudo. Tanto faz. Ela esfaqueia de novo a sua barriga e novamente, novamente. E cada pedaço seu você sente uma dor latejante que vai pro todo o seu corpo. Ela não sabe como usar uma faca, sabe? Aparentemente não. Mas isso interessa saber como a faca funciona, né? A cada esfaqueada não vai demorar muito até que você sangre até morrer. Com uma última esfaqueada, suas pernas desistem e você colapsa no chão. Seu sangue tá na volta de você. Seus membros não respondem. A princesa fica olhando pra você com o peito. Tá. A gente pode terminar assim. Ó, isso aí é rico vindo de você. Assim que eu prefiro que as coisas sejam diferentemente, não posso negar a realidade do que aconteceu. Os dois de vocês fizeram a sua escolha. Acabou. Tudo fica escura e você morre. Tá, vamos de novo. Ei, isso já não aconteceu? Não. Tá. Voz do herói. Se eu não me lembro o que aconteceu, talvez é melhor deixar... Voz do Smith, tem outra personalidade. Sim, se a gente não aprova da última vez, como a gente poderia? Se a gente vai salvar a nossa amada, a gente precisa ir. Nossa amada? Sim, você tem que se esconder muito mais sobre as suas intenções de se você vai tentar salvar a princesa. Ah, então todas as cartas são na mesa. Então você deve saber que eu e a princesa estamos em amor e todas as tentativas de assassinato não funcionarão. Nós vemos sobre isso. Qualquer coisa que você faça, apenas tem certeza de ignorar especificamente. Que soa como se fosse algum tipo de sacrifício para o mundo. O que eu posso dizer? Um mundo sem amor é um mundo que não merece ser salvo. Eu estou começando a gostar dessa personalidade, hein? Tá. Uma visa, ela vai mentir. Tá, acho que a gente já passou por isso. Eu sim, eu falo do meu coração. Minha paixão é muito grande para estar assim. Ela deve ser expressada. Sim, certamente, suas paixões são fortes e tudo mais, mas nem todo mundo precisa ouvir ela. Algumas coisas são melhores se ficarem quietas. Não pague nada. Foque na missão. Mais uma vez mudou. O interior da cabine parece limpo e elegante. As paredes são bonitas. A prisão de um prisioneiro real. A única mesa ali tem uma faca. A lâmina é seu implemento. Você precisará dela. Tá, pegar a lâmina. Se a gente vai brincar isso de... Se a gente vai brincar de cavaleiro, a gente precisa de espadas. Né? Para defender ela dos seus inimigos. Eu acho que é melhor ele não colocar isso. Eu espero que isso não se vire contra nós. Não faz sentido argumentar motivações agora mesmo. É bom que você pegue a lâmina. Você precisará do seu trabalho. Será que se eu me aproximo do espelho, mano? Eu vou salvar para me aproximar do espelho. Você chega até a parede. O que você está falando? Não tem uma parede. Tem um espelho. Ao menos um espelho. Limpar. Botar a mão no espelho. Você coloca a mão no espelho. Mas não tem um espelho. E agora tudo se foi. Pena. Tá, uma coisa que a gente nunca vai saber. Tá. Não tem nada de mais, né? Só esse... O espelho se foi. A porta do porão se abre. Revelando uma intrincada escada. Olha só, tem até... Tem até um... Tem até um... Um tapete, mano. Mas continua um porão de pedra. Se a princesa viver aqui, provavelmente é a melhor coisa que você pode fazer para ela. Uma voz leve, né? Carrega... Sobe até as escadas. Olá, tem alguém aí? A sua voz. É algo mais bonito do que da última vez. Eu posso ouvir os barulhos do casamento. Eu segurei a minha língua até agora. Tá levando isso muito longe. A gente nem conhece a princesa. A gente... Ainda tem que fazer o certo. Tá. Sim. Pelo desejo de todo mundo, você não está apaixonado. Apenas lembre. Os seus encantos são tudo parte da sua manipulação. Ela toda fofinha. Você desceu as escadas olhando seus olhos na princesa. E tem uma pesada corrente na volta do seu pulso. Meu amor, eu estou aqui para resgatar a você. Da sua prisão injusta... Do seu aprisionamento errado e injusto. Você sabe que ela não pode ouvir você, certo? Ela pode não ser capaz de ouvir minhas palavras. Mas certamente ela pode ouvir o meu espírito. Ah, seu espírito é muito alto, certo? É você. Meu querido herói. Eu estava tão preocupado que você não voltaria. Você ouviu isso? A gente disse que a gente é. E ela chamou-nos de herói. Ela chamou-nos de herói. E ela chamou-nos de herói. Apenas porque você nos fez matar ela. É a nossa única defesa. Nossa amada. Livre da crueldade. E você morreu aqui antes. Então todo mundo foi levado para o Oblivion. Eu espero que a esperança tenha sido o primeiro. Mas o que foi feito, foi feito. O que importa é que você tenha uma chance de fazer o certo agora. Nós cerramos todo mundo. Mas tudo resetou. Nada resetou. Vocês estão apenas em algum lugar que vocês não conseguem continuar esperando entre mundos para sempre. Especialmente não sem deixar um rastro de incompreensível devastação por trás de você. Isso é horrível. Horrível para você talvez. Mas isso dá outra oportunidade de liberar os seus pés e tratar ela como uma senhora como ela é. Agora segure. Se ela realmente terminou o mundo, você tem certeza que nós queremos fazer isso? Você tem certeza que a gente quer resgatar ela? Bom, nós nunca vimos um fim no mundo e agora tem mais certamente que a gente deve escolher o nosso destino heróico e romântico que a gente nunca teve. A gente não deve deixar nada nos convencer do contrário. Você está escutando ele? Ele está perdido. Não deixa ele distrair você. Apenas faça seu serviço. Ahn... Tá, me desculpe sobre o que aconteceu da última vez. O narrador que me mandou aqui... É... Vou acusar o narrador. Outra versão minha... Foi julgada por essa situação drástica. E era por uma boa razão. Tá tudo bem. Você está fazendo o seu melhor e é tudo isso que importa. É... Nós apenas estamos fazendo o nosso melhor. É tudo isso que importa. Ela foi direto. Isso foi surpreendente. Isso é porque ela é perfeita. Você acha que tem alguém como ele dizendo o que ela tem que fazer? Ela não tem. Não tem outra pessoa sem ser eu. Eu acho que ele está certo. Porque eu gosto de pensar que ela tem alguma coisa... Putz... Você me matou da última vez. E isso machucou muito. Por que você fez isso? Me desculpe. Você não queria que eu fizesse? Nós gostaríamos? Nós fomos avisados a elas das suas forças cruéis e tamanho do nosso corpo. Isso está praticamente dizendo a gente para matar ela. Ela é a nossa amada e ela fez a escolha de nos liberar da nossa miséria. Nos deu a piedade de fazer a melhor decisão para todo mundo. Ela fez a melhor decisão para ela. Não seja tão rápido de assumir a sua gentileza. Você apenas está se abrindo para manipulação. Tá. Eu tenho que perguntar. Você terminou com o mundo depois que você... Me matou aqui? Eu não sei. Eu deveria terminar o mundo? Isso faria você feliz? Isso não é como a nossa querida princesa. Ela apenas quer fazer a gente feliz. Meu coração enche com cada palavra que sai da sua linda boca. Você está escutando ela? Isso é uma confissão. Honestamente, o mundo é uma porcaria. As pessoas são uma praga. Eu espero que você trouxesse uma dolorosa ruína para eles. Eu não tenho sensação ou outra sobre o fim do mundo. Não, eu não queria que o mundo terminasse. Então eu não terminei com o mundo. Viu? Ela não confessou nada. Ela é inocente. Eu não tenho certeza. Tá. O que aconteceu depois que eu morri? Você morreu. E agora a gente está conversando. Eu vou ter que cortar você de novo? Eu realmente... Não me importei da última vez. Ah, eu estou de boa com tudo que você fizer. Você pode cortar meu braço de novo. Você não vai descer um dedo dos seus pulsos perfeitos. E certamente você não vai ter que fazer isso. Você viu como queridas são suas mãos? Nós seremos capazes de escorregar por ela. Não, ela é a prisioneira aqui. Você não pode deixar apenas seu pulsos escapar das correntes. Por que vocês estão argumentando sobre a lógica da sua mão e do seu pulo e das suas correntes? Eu sou o único aqui que pensa que isso é estranho? Ela não se importou da última vez. Por que ela se importaria dessa vez? Isso é a nossa estoica e sorridente anjo. Não, você está certo. É extremamente bizarro o comportamento. Aliás, é evidência de que ela é um monstro que não deve ser confiado. Então vá em frente e mate ela. Ai, cacete. Lá vamos nós tomar decisão difícil de novo. Mano, eu não quero matar ela. Resgatar a princesa. Não, eu não vou deixar você fazer isso. Se você der outro passo à frente da princesa, eu irei... Você vai fazer o quê? É, vai usar nosso corpo e tentar forçar a matar ela? Sim. Não, no meu olhar, vilão. Minhas paixões contêm profundezas do Titanic. Se você tentar qualquer coisa para a nossa querida, eu terminei a nossa vida com um segundo. Você não faria. Eu faria. Ah, escutaria ele se fosse você. Ele tem um monte de sentimentos fortes. E o mundo não vai terminar se a gente não parar ela, né? Você se aproximou da princesa e gentilmente tirou o negócio do seu pulso. E isso não deveria ter funcionado. Nós estamos ferrados. Nós todos estamos ferrados. Eu não acredito. Mas eu acho que tem. Eu disse pra você, não tem mais uma vida melhor do que viver do que a de um verdadeiro... uma verdadeira pessoa que é por mim. Eu tô livre. E você não tá tentando matar dessa vez. Muito obrigado. Muito obrigado. A princesa pula num envolvimento que... muito fofo. Eu tenho certeza que você quer isso. Eu tenho certeza que você quer isso. Apenas vão escorregar o seu pulso e você... a sua lâmina e você encrava nossas costas e tudo será salvo. Isso é uma ameaça? Você sabe o que a gente vai fazer se você tentar. Você vai se arrepender disso. O que a gente faz agora? O que você quer fazer? Deixa eu adivinhar. Fim do mundo? Falando nesse cinismo de alguém que nunca sentiu amor no seu coração. Oh, mano. Na real, eu não sei. Ninguém nunca me perguntou isso. O que eu gostaria antes. Ela não sabe o que ela quer. Você entendeu tudo ela errada. E se tudo isso for mal entendido? E se ela não quer terminar com o mundo? Isso é tão terrível. A única coisa que você pode duvidar é da verdadeira... É verdade. Eu acho que eu quero sair. E eu acho... A princesa fecha seus olhos em uma profunda reflexão. Então... Eu não sei. O que você quer fazer? Tem alguma coisa que você deve querer. Você quer o fim do mundo? Eu apenas quero sair. A gente pode descobrir o resto depois. Alguma coisa não está certa aqui. Tá. Eu tenho medo que se a gente sair... Deve ter alguma coisa que você quer. Eu apenas quero fazer você feliz. Ela apenas não quer fazer a gente feliz. Isso faz sentido para mim. Tudo é o que eu quero por ela. E ela quer o mesmo para a gente. Eu quero que você me diga... O que você quer. Eu apenas quero fazer você feliz. Seus olhos estão ficando... Ela está quebrando. Seus olhos são maiores, né? Ela está mentindo para você. Ela é uma boa mentirosa. Você está começando a confiar em mim? Mas você precisa... Sua coisa. Você apenas se encontrou comigo. Você não pode jogar toda a felicidade na minha volta. Pô, a gente apenas pode sair, né? Isso só é perfeito. Ela voltou ao normal. Normal? O que você está falando? Nosso anjo sempre foi assim... Absolutamente inofensivo. A princesa pega sua mão... E você deixa sua lâmina cair. E a esperança do mundo. Nós temos um ao outro. A gente não precisa do mundo para a nossa felicidade. Olha, eu tenho minhas dúvidas, mas a escolha que você fez... E isso que está acontecendo... Isso não será. Ah, eu mope. Eu não sei o que é mope. Porque mope é o único recurso para um cego dos amor... Para um restante. Você e a princesa sobem as escadas de mãos dadas. Olha a maneira que você sorri para você. Ela não... Ela não precisa ser tão feliz sobre isso. E o que acontece depois que a gente sobe as escadas? Vamos ver. Oh, isso não é interessante. A porta se fecha à nossa frente e trava. Esse é um movimento familiar. Eu fiz isso a última vez? Então, você deve saber que você não é capaz de sair. Oh, não. Alguém trancou a gente aqui? Isso não é justo. A gente deveria ser capaz de sair. Ela está certa. Isso não é justo. Mas não é injusto para um mundo que não se enquadra com a força do verdadeiro amor. Chega dessa coisa sem sentido de amor. Você apenas conheceu ela agora. Com certeza você não entende. Nossa paixão corre mais profundamente de qualquer coisa que a gente já conheceu. Você não precisa ir à frente com a voz de ilusionista que você tem. Eu apenas vou seguindo direto ao ponto. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Tentar abrir a porta para você. Ok. Você pegou isso. Você coloca a sua mão na porta. E a porta se abre. Você está brincando comigo? Ah, eu sabia que suas palavras não fazem sentido para a pura força dos nossos corações. Você e a princesa seguem adiante. Sua liberdade e a ruína do mundo estão alguns momentos à frente. Se você não se importa, eu vou beber antes que tudo seja arruinado. Já vou ver o mundo a... Eu não posso ver o mundo ser arruinado, sóbrio. Essa é a maneira de sair. A gente vai sair juntos. Assim como você gostaria. Sim, eu acho que você vai fazer isso. Sim, é bem capaz que você deveria fazer isso. Não deveria? Vocês cruzam a porta abrindo para a rua. Então você pisa lá fora. Nosso final feliz, afinal. Nós conseguimos. O que a gente deve fazer agora? Onde é que tudo foi? Onde é que ele foi? Mas ele se foi? Eu não percebi. Eu estava muito ocupado. Olhando para os olhos apaixonados da nossa querida. Estou com frio. Eu deveria estar feliz por estar tão frio? Ela está com frio. Rapidamente. Gostou o colete. Coloque na voz da princesa. Toda vez é as mãozinhas, mano. Ah, não. Você não tem chance de pegar a jaqueta. Isso é um espelho? Ah, não. A gente voltou para cá. Eu vejo você do outro lado. Me aproximar do espelho. Me olhar no reflexo. Mais uma vez. Ir para a cabine. Eu vou me encontrar com ela. Me aproximar dela. Eu estou crescendo num coro de contradição. Uma massa na volta. Mais direções que a minha atenção podem lidar. Tá. Reformados. Tudo de mim está mudando. Todo o resto de mim continua o mesmo. Você não pode ser uma contradição. Contradições não existem. E mesmo que o fluxo da água corra, minhas palavras podem descrever, então é uma não existência. Não tem lógica que podem chegar minhas multitudes. Eu sou tudo o que você sabe que me conhece, mas eu também não sou nada. Como você pode ser uma contradição? Facilmente quando você puxar sobre você, você é como eu. Mesmo que você não tenha escolhido olhar para os cantos de que vocês não se encaixam, mesmo que você tenha escolhido ignorar o brilhante contorno da sua própria alma. Isso não importa quantas vezes eu volte. Ao menos um de nós se machuca um outro. Isso não muda você? Isso não faz você pior? Isso me muda. Mas isso não me faz pior. Nem me faz me cuidar mais ou menos. Isso faz você pior? Faz você se ressentir de mim? Eu não sei o que eu tenho que dizer sobre mim. Isso diz que o seu coração é gentil. Mesmo que a escuridão esteja sendo guiado pela compaixão. Atacar a entidade. Minhas raízes estão profundas, blá 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 blá. Quanto mais vassalos eu preciso para trazer você? Nós saberemos quando estiver perto do nosso destino. Quem você quer que eu traga da próxima vez? Presentes não são alguma coisa que você pede para alguém trazer. Minha diversão é ver o que você escolhe. Não tem respostas erradas. E cada perspectiva ilumina minhas sombras e me diga um novo segredo. Então você não tem nenhuma preferência em quem eu traga? As linhas ditam onde eles são puxados, tá? O rio dita lá fora. Meu presente para você é deixar você escolher o seu caminho e minha tarefa é o presente que você me traz. Você sabe o que acontece com o mundo que a gente deixa atrás? Minhas perspectivas estão na sombra. Você vê o que eu vejo. Os anos da minha vantagem não oferecem-me verdades contidas. E minha atenção se virou para frente, exceto quando eu estou aqui com você. Talvez isso mude, quando nosso trabalho estiver feito. Você sabe que no final eu vou matar você, né? Se isso continuar sua escolha feita, você pode tentar. Mas eu sei que isso não vai... Blá, 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 destruí-lo. Tá, o que você pensa sobre o desse vassalo? Esse é querido, delicado. Moldou ela a amar você. E ela fez um coração gentil. Não se amoleça por ela. Ela serviu seu propósito. Eu estou preparado para voltar. Caraca, mano. Mais uma vez. O herói e a princesa. Ah, eu vou surtar, mano. Eu vou surtar. Porque isso aqui volta e volta e volta e volta. Mano, tem que ter outras rotas, outros caminhos. Parece que a gente só vai prosseguir quando a gente seguir liberando esses caminhos. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, vou tentar seguir um caminho diferente. Cada vez mais difícil esse jogo. Comenta o que você achou. Abraço, Mulusket. Valeu e falou!